E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Fala aí, Ronaldão, por quê, mano? Tá na melhor, né, pai? Hora de escolher um carro novo aqui pro canal, hein? E o seu gosto é enjoado, hein? Não tá. Nada melhor, né? E eu acho que aqui onde a gente tá hoje, na loja do Tecar, é o lugar certo, né, rapaziada? Pra gente começar essa escolha. Cês sabem que eu tô vendendo o meu Audi R8. E, mano, surgiu uma proposta no Audi R8 faz, eu acho que, um ou dois dias, que, tipo assim, que é muito boa. Tipo assim, e eu tô achando, velho, que o R8, tipo, eu acho que antes de eu voltar pra Londrina, ele já vai tá vendido. Antes de eu voltar pra Londrina. Então, eu tô aqui agora com o homem aqui, ó, o brabo, que me vendeu a Audi R8. E aí, Tiagão? Bom, será que eu vou pegar um pouquinho do seu dinheiro de novo agora? Ah, não, não pode aí, não, velho. Vou me dar uma sumida, vai pra Londrina, depois volta aqui, quem sabe me dá um lucro, não esquece. Então, velho, e vou te falar, hein, meu. R8ão. Meu, cê vai sentir saudade era que cê vendeu, viu, mano, R8. Ah, vem, mano. Véi, eu ia sentir saudade se não tivesse acontecido aquela cagada. É isso aí, mano. Eu avisei você, velho. Falar pra cê, velho. Quantos dias foi, né, depois que eu tirei ela daqui? Três dias? Três dias? Não, foi mais. Mais? Foi mais. Eu lembro quando cê comprou, eu falei... Foi duas semanas. Eu falei, mãe, cuidado que esse cara não deu outra. Foram duas semanas, mas, né, tá aí aprendizado, né? Fazer bem que a saúde tá em ordem. Motorzão V10, velho, o bagulho... Não, o V10 não tem papo, velho. O bagulho... O cara tá de motor cheio, vou te contar, hein, mano. Mas eu acho que cê vai trocar e depois cê volta pro V10 de novo, eu acho. Será, mano? Eu acho, com certeza. Ó, não sei, né, velho. Vou ter que ver o que que o bolso vai mandar. É, o bolso tem dinheiro. Eu sei que, ó, o cara aqui é bom, né? E eu quero ver aqui, mano, qual carro que ele tem aqui pra me apresentar pra ser o possível carro novo aqui do canal. Então, eu vi aqui que tem uma Porsche logo ali. Eu nem cheguei muito perto, porque eu quero ver junto com você, que no caso, velho, é a Panamera. E eu fiz até um vídeo já aqui no canal. É o carro que você quer, né, mano? É, então, eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando que eu tenho muita vontade de ter Porsche e principalmente a Panamera, velho. Uma Panamera. Chegou que ela é um carro esportivo e, ao mesmo tempo... Grande, né? Grande, espaçoso. Grande, espaçoso, confortável. Ela tem de tudo, mano. Grande de tudo. Vamos dar uma olhada nela ali? Bora, bora. Deixa eu fazer um comentário. Deu um talento aqui na loja, hein, meu irmão. Você viu, ficou? Tá pega, rapaziada. Quando eu vim buscar o R8, tava em reforma, lembra? Nossa, uma bagunça. Tava tudo quebrado e... A loja ficou top, mano. Tá bem diferente da última vez que a gente veio aqui, viu, rapaziada? Ih, não cai, não? Hã? Não cai, não? Meu Deus. Ó a Porsche, vamos na Porsche ali? Bora, bora. Ó, será que a Porsche pode ser o próximo carro aqui do canal? Essa daqui, pelo que eu vi lá, no seu Insta essa aqui, hein, velho? E a configuração dela é top, né, velho? Hã? Esse cinza com bege, dentro da configuração é monstro. É cinza com bege? É, velho. Vamos dar um bizu nela, vamos dar um bizu nela. Moleque do céu. E é blindada, hein? É blindada? Blindada. Não curte, não. Caraca, eu já vi a diferença aqui no vidro, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Não. Olha a diferença. Esse aqui é? Não. É. É diferente, velho. Ó, falar pra você, chegou a doer o dedo, hein, mano? Chegou a chegar... Não aguenta até tiro, né, mano? Chegou a doer o dedo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse troço. Nossa senhora. Essa daqui parece muito uma que o Edu teve, mano. Meu amigo é do cofre. Isso aqui é a GTS, velho. É, então, isso aqui é a Brahma, hein? A GTS já... Sabe qual que é? Toda a Porsche GTS é um modelo que a Porsche pega o carro e a equipe inteira. Ó, 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 ó. Ó o banco. Banco arrumando eu sozinho aqui. É louco. Ih, mano, você tá maluco, filho? Galo, esquece. Esse carro aqui tá estourado, hein, velho? Tá, pegou a chave. Luciano soltou a chave na nossa mão? Aí a chavezinha aí. Top, hein, mano? E essa aqui blindadona. Ó os bancão. Galera do céu. O console aqui da Porsche. Eu acho muito louco esse console, mano. Fazer o seguinte aqui. Ó. Você lembra como é que liga a Porsche? É desse lado, né? É. Aí. E acertei aqui o buraco, ó. Uou. Cadê? O que ele mexe no som aqui? Aqui. Mano, céu. Não precisa esquecer. Isso passa a nave mesmo, hein, velho? Não, não. É nave, é nave, mano. Blindadão. O blindado, ele desce o vidro... Desce. Só os traseiros aqui, não. Traseiro, não? Não, não é travado. É, mano. Ó, um cão dela. Bruto, hein? Se mudar o modo, aumentam o giro, será? Sim, sim. E ali também se muda o barulho do motor, né? Tem dois escapamentos sozinhos ali, ó. Cadê? Tá vendo, botão... Aí, ó. Aqui? Isso. Aí, tá vendo? Ah. É original isso aí. Você é doido, mano. Tá gelado aqui, não vou acelerar? Vamos ver o vidro aqui, como que é? Vamos ver. Ué. Tem que fechar a porta? O dono do carro, o antigo dono, ele optou em travar os vidros pra não abrir quando você blindado. Rapaz, o cara tá... O homem tava com medo, hein, ó. Tô com medo. Não desce mesmo, mano. É opcional quando você vai blindar, mas normalmente são só os traseiros. Eu já tinha visto que, tipo, eu abri só um pouquinho também, né? É, eu já tinha visto que, tipo, eu abri só um pouquinho também, né? É, agora eu nunca abri a primeira vez. E teve até do outro lado a mesma coisa. Ah, do outro lado abre. Do outro lado abre. Eu acho que tá quebrado e o vendedor tá metendo louco e falou que o cara travou. O que você acha, Mike? Ah, eu acho que talvez o cara deixou só aquele lado mesmo, né? Ah, não, não. Tá quebrado, ó. Só um que não funciona? Se funcionar as traseiras, aí tá quebrado, mano. Ô, é porque a porta tá aberta. Fecha a porta, fecha a porta. Vamos ver. Vamos ver. Você tá entendendo? Ih, não é não, ó. Ih, ó, rapaziada. Tá sem até o cromadinho ali, né? Eu acho que deve ser isso aí mesmo que ele falou, mano. Ah, quase que eu me tranquei aqui dentro, nem com um tiro vocês iam me arrancar aqui. Mano, tem história aqui, é verdade, é verdade. Ele tá metendo louco, tá quebrado. Vamos ver, abre ali aquele outro pra ele me ver. Olha lá, vou apertar lá, ó. Olha lá, como ele tá metendo louco. Eu nunca tinha metido. Mas ele não abre mais que aquilo, né? É, o máximo é aquele, todo blindado. Ah, eu sabia. Olha lá. Que doideira, hein, mano. Aí, rapaziada, vamos ver. Nossa. Trenzão ronca, hein, velho? Dá vontade de dar um corte aqui, mas ele tá gelado, né? Vamos ver ali atrás ali. Ó, bastante gente mandou esse carro, viu? Sabia? Que esse cara tava mandando pra mim. Vixe, tava flotando minha caixa de mensagem. Eu já tava que você gosta, né? Rapaz. Ô, eu vou te falar. Sei ronca, hein, velho? Mas eu vi um ali na frente que... Mas ali não é parâmetro, né? Não é nada. Isso que você tá pensando que você viu lá na frente... Qual será que você tá pensando que eu tô pensando? Vamos fazer um suspense. Será que você tá pensando que eu tô pensando aqui? Só tem uma, Lili. Pô, não, meu louco. Tem um carro aqui, cheguei, cheguei, cheguei. Tem um carro aqui, velho, que eu tô pra te falar que é o melhor carro que você tem na loja. Melhor? Melhor. Esse, mano. Esse, mano. Ô, Corvette, mano. Olha esse Corvette. Tô pra te falar que é o melhor que tem, velho. Ô, sabe por quê? É. Aqui, mano. Já fiz rolê com esse carro, hein, velho? Esse aqui não era o meu, né? Mas... Eu quase vendi o seu. Eu peguei o seu aqui na troca e vendi esse, acredita? Aquele que foi... O que eu comprou o seu, o Rony do Palmeiras, quase comprou esse aqui. Você acredita, mano? Mano, e falar pra você, esse Corvette, rapaziada. Ó, eu vim da praia com ele, velho. Vim, tipo assim, em ritmo de 140, 150. Fez 14 quilômetros, velho. Na estrada. É difícil, viu, por um carro desse. Só que eu acho que o brabo mesmo, tipo, do barulho, né? Tá ali do outro lado, né, velho? Tá logo abaixo aqui, ó. Desse daqui. Mano do céu. Você é louco? Hã? Mano, esse cara é tão forte. Que pra me ligar ele, pra não queimar a pintura desse carro, tem que pôr o negócio na frente, acredita? Tem que pôr isso aqui, ó. É que eu acredito, hein, velho? Ó, tem que pôr aqui no Mirama Estaparela. Será que não dá pra ligar ele? Ó, quer que liga agora ou liga depois? Depois liga. Eu vou fazer o seguinte, se a galera deixar o likezão aí, solta a parte 2 aqui, ele não liga aí, ele. Porque a hora que liga, se acelera, se eu deixar o que tiver, isso aqui vai queimar a pintura do carro. Sério, mano? Porque sai labareda de fogo. Caraca, hein, bagulho. Isso aqui é aventador, né? Parar de sonhar um pouquinho nela. Se bater aqui, sei lá... Abre a porta ou não, pai? Pelo menos? Abre pra me ver. Só pra me ver o jeito que é. Bater aqui 20 mil likes, eu compro ela. Hã? Quem dera, hein? Bom, não vou ficar olhando muito, sabe por quê? Porque esse vídeo é escolhendo meu carro novo. Aí você vai perder o foco, né? É, escolhendo o que eu posso fazer meu carro novo aqui, galera. Um dia, ele chega lá. Um dia, ele chega lá. Você é louco. Você é hoje. Olha isso. É, não vai ser hoje. Infelizmente, não vai. Bem que eu queria, viu? Bem que eu queria. Mas, né? Vamos ver os outros carros. Vamos ver onde que tá, mas é acessível. Você tem que ver o que é possível pra gente. É legal, né? Entendeu? Maserati. Ah, entre a Maserati e o R8, eu acho que é R8. Sabe por que é motor de Ferrari, né? É, eu tô ligado, né? 550 contas, 2013, ó. Mesmo preço do R8 quase? Entendi, entendi. Preço que eu tô vendendo, né? Porque eu tô vendendo ele bem mais barato que eu bati, pegou sinistro. Nossa, você é louco, hein, velho? Diferente. Eu já aluguei uma dessa ali, né? Você pegou já? Achei louco. É forte a bicha, hein? Maserati, vou te falar, rapaziada. É um carrão monstro, né? Tem um aqui que eu tô vendo aqui que eu já tive. Com certeza esse aqui deve tá top. Eu tive um que só me deu dor de cabeça. Sério? Nossa, assim, ó. Deu problema pra você? O teto era crunch, fazia crack na área de fechamento. Jura? É. Nossa, é difícil dar problema com esses carros, mas às vezes dá mesmo. É, então, mas é que o meu já tinha sido batido. Tem o da parede também ali, ó. O meu já tinha sido batido assim, aqui, do meio. Do meio. Ah, o Golfão GTI aí, ó. Golfão GTI. O Eduardo queria comprar um aquela vez, né? Você não pega o Fórmula 1 aqui, ó. Isso aqui? Você tá com a mania de pendurar os carros, hein, velho? Hã? Vamos pendurar a Ferrari lá. Já pensou, mano? Você é doido. E aqui, ó. Vamos trocar aqui na R8? E esse aqui, eu vi aí também já. Eu vi numa loja lá de Londrina também, mano. Na verdade, tipo, tava vendo a linha RS, não RS6. Mas quando mexemos aqui nesse carro lá, falar pra você aí, mano. Apaixonei, hein? Motorzão aqui, se não me engano, é 600 cavalos de fábrica, né? Então, tipo, o bagulho é cabuloso. Camaro aqui também, mas Camaro acho que não... Camaro não entra na briga com a R8, não, hein, rapaziada? Mas que seria um carro louco. Seria, viu? Ó. Motorzão. Ô, louco. Olha aí, ó. Bonito esse aqui, hein, velho? Eu acho que Camaro hoje é o melhor custo-benefício de carro esportivo. Paga mais barato no futuro de um carro. E é, anda pra caramba. Anda igual a Corvette, né, se for ver, né? Um pouco menos, vai, mas anda parecido. É, mas anda parecido, porque é a mesma linha de motor, né? E hoje, 200 conto, você é de Camaro, 180 conto, você é de Camaro. Tem mais outras aqui também. Ô, esse negócio ficou bonito, hein, mano? Eu gosto de reparar essas coisas. Temos aqui também, aqui, ó, outra BM. Qual que é aquela ali? Macan? Ó, Macan. Macan também é uma forte aí. O preço dela já acaba sendo um pouco mais baixo aí do que da R8, né, mano? Não sei, é essa, né? Essa aqui é das novas? Ah, essa aqui deu farol juntinho, né? Mano do céu. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Gente, estamos olhando aqui, falar pra você, estou perdidinho, velho. Então, vou pedir a ajuda de vocês aí. Nos comentários desse vídeo, como eu vou ficar aqui em São Paulo mais uns dias, de repente, através do comentário desse vídeo aqui... Você escolhe um carro. Pode escolher um carro aqui, de repente até... Você já fez isso aí mesmo, esse vídeo? Que o pessoal comenta, vai, Z4, Z4, vamos comprar Z4? Já aconteceu. Já aconteceu? Mas aqui, no caso, dá pra gente fazer o seguinte. Como o R8 ainda não vendeu, não vai ter como eu comprar, né? Igual eu falei, dá tempo de vender o R8, talvez, galera, antes de eu voltar pra casa. Porque tem um amigo meu fazendo todas as negociações pra mim enquanto eu tô viajando. E tem uma que tá quase saindo, sabe? Então, de repente aí, pode até acontecer. Mas eles podem deixar aí pra, de repente, testar um carro. Boa, boa, boa. Vai testar, ver se é legal. E a metinha de like ali, pra acelerar aquela aventadora. São as labaredas de fogo lá. Quantos litros de gasolina a gente tem que comprar lá? De cada acelerado, tem uns três litros. Xe Maria, mano. Galera, bom. Tiagão, obrigado aí. Tamo junto. Pela ajuda aí, de estar escolhendo o carro novo aqui do canal. Tamo junto. E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.